Música Salve galera do Youtube, os caçadores pré-normais voltaram galera E hoje a pedido do nosso amigo Jean, a gente está voltando aqui na lenda do velho do facão galera Porque ele ficou meio assim, sentido de não poder vir aquele dia né Jean Verdade mesmo, aquele dia não deu para mim vir galera, não deu mesmo, senão eu estava junto com os piados Aí ele cara, vamos pesada, vamos fazer de novo, vamos voltar lá, eu quero participar galera Eu quero ver com os meus próprios olhos né Verdade, eu quero ver mesmo, porque o vídeo foi cabuloso, gostei do vídeo lá e vamos ver Hoje estamos juntos aqui ó, tudo nós aqui ó, tudo prova Cara muito frio, nossa no vídeo de domingo galera, eu estava uns 4 hoje, acho que está uns 2 graus né Galera do céu, pense o frio ao meu nariz cara, pense o frio que a gente está passando para gravar esse conteúdo para vocês galera Então eu peço para você que não é inscrito no canal, já se inscreve, ativa o sininho, deixa o like Vocês não vão perder nada, vai ter vídeo toda semana galera, só vídeo pesado galera E vai ser só lenda fodida galera, desculpa a gente está voltando aqui, porque a gente está ficando meio repetitivo Mas é porque foi pedido do Jean E a gente entregou a Airsoft para a ganhadora, Mari Moraes Parabéns aí para a ganhadora É, olha as fotos de nós entregando para ela ó Então galera, você viu as fotos cara, ó No próximo sorteio galera, é muito fácil ganhar galera Vai ter mais um sorteio em breve, nós vamos estar anunciando aqui no canal Segue as nossas redes sociais Vai estar aqui embaixo na descrição no Facebook, Instagram Vai estar o número de telefone aqui na descrição também Para vocês adquirirem as suas camisas aqui do canal É muito top galera Lembrando galera, tem que compartilhar, marcar os amigos É isso aí Cara, está muito frio, vamos ver se vai na lenda? Vamos, partiu Partiu para mais uma investigação paranormal Então galera, partiu mais uma investigação paranormal né galera Porque, cara, que frio galera A gente voltou aqui a pedido do Jean, cara Ele não veio no outro vídeo Vou pegar minha arma aqui, porque está sinistro o local galera Ó galera, ali é a casa Cara, a gente é louco de estar voltando aqui já Você não sabe o que a gente viveu, cara O que a gente passou Galera, não tem nada Nada Cara, vamos ver cara, eu sei lá Cara, deu muito ruim Galera do céu, cara Que frio, que frio Muito gelado Eu vim por causa de você Jean E mãe Ruiz, ruim Mas a gente desprezada aquele dia Cara, aquele dia a gente passou um susto Cara, você não... Ô, tem alguém aí? Olha ali na janela Olha ali na janela Ai meu Deus do céu Ai meu Deus do céu Caiu, caiu Machucou, machucou Meu Deus, que frio na janela Cuidado, cuidado Meu Deus Que frio, cara Vocês querem entrar ou vamos embora? Vamos entrar? Vamos ver, vamos ver Cuidado, cuidado Que frio, cara Que frio, que frio Muito frio, cara Eu vim por causa de você Jean Ui, ui, ui Mas a gente desprezada aquele dia Cara, aquele dia a gente passou um susto, cara Cara, você não... Ô, tem alguém aí? Vai ali na janela Vai ali na janela Ai meu Deus do céu Ai, 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 ai Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Meu Deus, tem que ter aquilo na janela Cuidado, cuidado Cuidado O que que foi aquilo, cara? Olha ali na janela Olha ali na janela Ai meu Deus do céu Cuidado O que que foi aquilo, cara? Cara, tava aqui de pé O que foi isso? Tem nada, cara Vamos rápido, bisada Vamos olhar aqui, bisada Rápido Quarto por quarto Quarto por quarto Quarto por quarto Quarto por quarto Abre esse guarda-roupa aqui, Wesley Caralho Cara, e agora, Jean? Tem nada, cara O que foi aquilo, Jean? Você me segurou, Jean? Ah, se eu caí de costas, cara Você quase me segurou, né? Você me segurou? Caramba, velho Vamos olhar os outros cômodos, cara Tem alguém aí? Você tá vendo o que que a gente passou, Jean? Ó Você tá vendo o que que a gente passou Aquele dia nesse local, Jean? Cara do céu Foi aquilo, cara Não tinha nada Eu tô em choque, cara Eu tô em choque Eu tô em choque Falija Tava ali, Jean Tava bem aqui aquele dia, Jean Cara do céu Eu tô em choque, Jean O que que eu vou abrir lá? Não tem nada, cara Rapaziada Eu tô em choque Cara, eu não esperava Aquela aparição na janela, galera Eu não esperava Foi aquilo, cara Eu falei aqui que o senhorzinho é muito louco É obrigado a essa casa aqui Foi o que o senhorzinho Cara, vamos trazer uma vela a próxima vez? Será que dá boa essa vela? Jean, cara Eu não queria voltar aqui, Jean A gente combinou de não voltar aqui, Jean Mas eu queria ver na pele, né? Porque é diferente, né? Mas, cara Eu vi que é tenso, cara Faz a minha frente aqui, Charles Eu sei que tá armado aí Eu sei que não vai servir de nada Se for um espírito Nada Vazio? Vazio? Meu Deus, galera Nossa Opa Ai, meu Deus Tua câmera tá gravando, Charlie? Deixa eu ver Eu quero que tua câmera tenha pegado aquilo, Charlie Tá gravando Eu quero que a câmera do Charlie tenha pegado aquilo, galera Porque a minha pegou Meu Deus, galera Sinistro Cara, ó Ó o barulho Ó Ó Tá vendo? Tá na casa, né? Cara, estranho, cara Olha Apagar a minha lanterna aqui Cara Olha lá Lugar macabro, cara Vamos entrar, galera Ai, eu tenho medo dele aparecer aqui, cara Eu tenho medo dele aparecer aqui agora, cara Será? Cara, muito medo O senhor tá aqui Peço desculpas O senhor pode dar algum sinal da sua presença pra gente? Senhor, que você é o cara? 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 Opa Opa Cara do céu Cara do céu Meu Deus Meu Deus Vou olhar nesse quarto, cara Eu vou olhar nesse quarto Deixa eu olhar aqui, calma Calma Nossa, galera Galera no céu Eu vou olhar ali Segura Segura pra mim Eu vou olhar lá em cima, cara Vai Não vai, não é certo Não vai, não é certo Não vai, não é certo Posso ver? Posso ver Ai Que medo O que tem, Jorba? Galera do céu Olha que sinistro esse local, galera Cara, tem um papel aqui, cara Mas eu não quero nem ver Viu, mas veio barulho daqui Nada, galera Vamos dar mais uma olhadinha ali fora Oi Cara, ele é muito apegado Toma cuidado aí Vamos dar mais uma olhadinha ali fora Cara, o medo tá tomando conta, galera Meu Deus Caralho Esse sofá virou, brother Sai da casa Sai da casa, sai da casa Sai da casa Sai da casa Charlie, deixa eu ver se tua câmera tá gravando, cara Eu não quero perder nada, cara Tá gravando Partiu Viu, Jorba? Eu vou mostrar pra você ali O fundo da casa Então, Jorba Aquele dia A gente viu a aparição aqui dentro A gente correu lá naquele mate, tá ligado? Eu vou te mostrar, cara Opa Barulho 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 Tá dentro Ó, passou Cara, tipo um vulto, já Tipo um vulto, já Tudo vai pesado, caralho Olha lá, cara Cara, do céu Ó, tô tremendo Viu Viu Barulho 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 Mato Barulho Mato Olha lá Se viu já Ó, ele tá ali Asco Fui Ai, ele tá ali Ele tá ali Ai, ele tá ali Ele tá ali Corre, irmã Corre Vai, espera aí Calma Caralho Ai, eu vou cortar o vídeo, galera Então, galera Infelizmente, esse vídeo ficou sem o final Foi muito aterrorizante o que aconteceu Aquele dia, aquela aparição, galera A aparição não tinha rosto, não tinha face Tipo, na hora que a gente viu aquela aparição Tão de perto Tipo, parecia que era uma projeção, sabe? Alguma coisa, tipo, não era tão real, sabe? Parecia que não dava pra tocar naquela coisa Ai, eu e os meus amigos decidimos sair correndo o mais rápido dali Entramos no carro Aceleremos Parecia que tinha alguém nos observando E nós andemos 10km na estrada de chão E quando nós já percebeu, já tava em Guarapuava Cada um pra sua casa Aí, ontem, editando o vídeo, eu percebi Que a gente não fez um final E é isso aí, galera Esse vídeo vai ficar sem final Peço desculpa Espero que vocês gostem do vídeo Deixem muito like Que a gente vai voltar nesse local Com mais gente E é isso aí, galera Até a próxima Tamo junto Tchau 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 Tchau